Próximo aqui, a parceria do Carlinhos, né? Fizemos juntos essa música, Emílio gravou e nós gravamos também. Chama-se até o fim. Vamos fazer? Até o fim. Um, dois, três, um. Você pode até gostar de mim. Céu, eu vou até o fim. Mas a luz a toda pega, Quando o céu a lume der, E já não se entrega, Tanto assim. Quando você vai, Pronto o céu, Sempre vai. Quando você sai, Sem me beijar, Sem mais da vida, Sem razão. De repente, então, desaparece. Vai em frente, até se esquece. Que me deixa lá, sozinho. Tão perdido no caminho. Onde o amor não acontece. Fora do meu coração. Não, não, não. Sei que com você vai ser assim, amor. Sei que sem você, Eu vou chorar por mim. E mais triste dessa cena, Essa pena que vale a pena, Mas você não vai, Até o fim. Até o fim. Até o fim. Até o fim. E aí E aí E aí E aí Quando você vai Pronto o céu Sem me levar E quando você sai Sem me deixar Sem mais adeus Sem razão De repente então Desaparece Vai em frente até se esquece Que me deixa tão sozinho Tão perdido no caminho Quando a dor não acontece Fora do meu coração Não, não, não Sei Que com você Vai ser assim Sei que sem você Eu vou chorar por mim E o mais triste dessa cena É saber que vale a pena Mas você não vai até o fim 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 Eu e o Donato Que é um instrumental Depois eu vou ter uma letra Mas a gente fez com um instrumental Se chama Entardecendo Estávamos Estávamos em Londres Estávamos em Londres Os bastidores De um show Que a gente tinha feito Aí tinha um piano No camarim E eu comecei ali Você chegou E a gente terminou Tudo junto Pronto Foi daquele do Bábio Foi do Bábio Foi do mesmo Eu mesmo Fizeram e escondi-lo Carabeleal Não, a gente ia escondi-lo Para você não bombar A gente cobrou Cuidado É minha escola Vai lembrar? Vamos lá Entardecendo Tchau 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 Tchau